e aí eu fiz fiz aqui para conseguir mostrar de perto fiz uma armadilha né consegui botei milho botei melhor consegui pegar uma armadilha aqui fiz uma armadilha para pegar um mapa para mostrar de perto para vocês olha galera consegui peguei um macaquinho aquilo aqui na armadilha que eu fiz eu fiz aqui para mostrar vocês seguir eles vivem aqui né na nessa região aqui é mais assim ninguém nunca consegue tirar foto de perto deles fiz uma armadilha para ver se terá tá pegar um dia aqui ó consegui aqui e atrair os outros chegando aqui perto aqui agora e ele vê a pessoa galera fica jogando pedra na pessoa essas coisas assim aí eu disse não vou fazer que esses bichos são bichos muito inteligentes macaco muito inteligente lá ó tá cabrando um pau lá para jogar em mim e aí fiz aqui vamos tentar tirar ele aqui de dentro agora vou tirar ele aqui de dentro agora ele embora os outros estão tudo agoniado ali vindo aqui vem aqui galerinha ó olha ele ele tá aqui e aqui ele tá aqui aqui ó ó ó galera, olha lá, foi embora, é isso aí, eles aí, família, aí a família, exclusiva aí, de perto aí, o macacarinho.